Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje é um racha no STF apurado pela Mônica em relação à indicação de André Mendonça para uma das vagas no Supremo Tribunal Federal. Aliás, já estava na hora de acabar com essa palhaçada, hein, Mônica? Já estava na hora de botar o nome do André Mendonça para votação, para análise. Pelo amor, o quê? Já foram o quê? Dois meses e meio? O que você apurou de mais novo, Mônica? Bom dia pra você. Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, o Supremo Tribunal Federal começou a semana rachado, Megali, por causa da indicação justamente do terrivelmente evangélico André Mendonça para a corte, né? Sob o argumento de que o funcionamento do tribunal está sendo prejudicado por essa demora na aprovação do nome dele no Senado, quer dizer, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro indica e os senadores têm que aprovar ou rejeitar o nome e não estão fazendo isso. Então, sob o argumento de que o tribunal está sendo terrivelmente prejudicado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, vem fazendo pressão no parlamento para apreciação do nome, para que os senadores votem logo. Está ligando para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está falando com os senadores, quer que essa coisa seja resolvida. A resistência ao nome do André Mendonça é grande e o senador Davi Ocolumbre, que é o presidente da Comissão de Justiça, que precisou de uma indicação para votar, sentou em cima, não deixa a coisa andar. Agora, dentro do Supremo, Megalha, a pressão do ministro Fux está incomodando colegas dele, que acreditam que o ministro Fux está em campanha pela aprovação do André Mendonça por causa do perfil lava-jatista do ex-advogado-geral da União, que já na época da Lava Jato se reunia com procuradores, mudou o entendimento da Advocacia-Geral da União sobre prisão em segunda instância, a AGU sempre defendeu que uma pessoa só poderia ser presa depois do trânsito em julgado do seu processo, ele mudou esse entendimento, defendeu segunda instância, foi derrotado no Supremo, mas o que alguns ministros acreditam é que se ele for aprovado, uma vez chegando à corte, ele se uniria aos magistrados derrotados, como o Luiz Fux, nessa questão da segunda instância, para reverter o resultado dessa votação e de outros que eram caros e que representaram o reverso para a Lava Jato. Um outro tema, por exemplo, uma decisão que contrariou essa linha lava-jatista foi a de permitir que a justiça eleitoral julgue casos de corrupção que ocorrem nas eleições e não mais a justiça comum, a justiça federal. Então tem todo esse pano de fundo de questões essenciais jurídicas que já geraram muita polêmica no Brasil, que já foram definidas no Supremo, mas foram por uma margem muito apertada, 6 a 5, a entrada do André Mendonça poderia trazer tudo de volta, mudar esse placar para 6 a 5 para o outro lado. Um dos argumentos do ministro Fux para apressar essa votação justamente é esse desfalque, como disse você, já está durando muito tempo essa novela, mas tem uma coisa curiosa que outros magistrados estão levantando. No governo Dilma Rousseff, a vaga do ministro Eros Grau se aposentou em agosto de 2010, ela ficou vaga por 6 meses e o indicado foi justamente o ministro Luiz Fux, que travou uma disputa feroz, acirrada, nos bastidores do governo, nos bastidores da justiça para ser o indicado. Justamente essa disputa, essa guerra de magistrados pela indicação, também levou a uma demora da presidente Dilma Rousseff para definir o nome. Ela demorou meses esperando as coisas acalmarem para que se afunilassem em torno do ministro Fux, que acabou sendo indicado. Então, demora para indicar ministro do Supremo, não é nenhuma novidade, demora. A vaga que fica aberta meses no Supremo também não é nenhuma novidade. Mas, enfim, o ministro Fux diz que não está fazendo campanha, que, na verdade, ele tinha preferência por um juiz de carreira do Superior Tribunal de Justiça para essa vaga. No entanto, como Bolsonaro fez a indicação do André Mendonça, o melhor é analisar de uma vez, votar e sacramentar ou não essa escolha. Bolsonaro já está falando, né, Megali, que se ele for rejeitado, André Mendonça, ele vai indicar um outro terrivelmente evangélico para a vaga. Que não adianta fugir do assunto, que vai ser um terrivelmente evangélico. Daria mais trabalho porque ele teria que procurar um outro nome. Mas esse é o bastidor, Megali. Tá bom. É, tinha que votar logo, né, Mônica? Ué, é a prerrogativa do presidente que coloque em votação que seja sabatinado, se for aprovado, que se torne ministro, se não for aprovado, que se recomende outro. Não dá para ficar nesse chove no molho, né? Que aí não... É, o Davi Alcolumbre está dizendo que tem 50 votos contra o André Mendonça, mas eu acho que não, né, senão ele colocava para votar, né, se já tivesse uma derrota garantida, né? É, interessaria ele colocar para votar, então.